E aí galera do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, sim, isso mesmo. Vamos continuar a nossa épica série aqui de Pokémon Platinum, episódio número 5. Bom pessoal, no episódio 4, pra quem lembra aí galera, a gente enfrentou o segundo ginásio e também enfrentamos lá mais uma vez a Tingalat, enfrentamos a comandante de lá, da organização. E agora nós estamos aqui na cidade de Eterna. Pessoal, vamos explorar um pouco mais explorado daqui no mapa, né, pra baixo, só pra treinar mesmo. E galera, tá aqui meus pokémons, tá pessoal? Nossos pokémons aqui dando mais roupadas, né? E eu também galera, capturei um Gible aqui, ó, como vocês estão vendo, Gible Fêmea, que leva 19, nossa, até buguei pra falar. E o engraçado é que a Nature Sassy era pra aumentar a velocidade, olha a tal velocidade dele, cara. Eu sei, tadinho dela, né, tadinho dela. Mas é isso, né pessoal? E agora, nesse episódio, a gente vai agora, né, pro próximo, pra próxima cidade, barra próximo ginásio. É, galera, pra quem tá vendo aqui como é que prossegue no modo história também, que eu sei que tem aquela galera que é assim, é, você faz o seguinte, ó, aí vai ter essa moça, que quando você vai obter a bike, eu já vou também mostrar onde você vai pegar ela, ela vai te pedir, ela vai te pedir pra você pegar o Explore Kit. E esse Explore Kit, pra quem não sabe, ó, fica bem aqui nessa casa, olha só. Vou entrar aqui nessa casa, ó, aí vocês vão ter que pegar e falar com esse velhinho ali, esse velhinho ali, entendeu? Que aí ele vai te dar o tal item, ok? Outra coisa aqui também, pessoal, é a bike. A bike você pega aqui, mas pra você liberar ela, galera, você precisa primeiro enfrentar o ginásio e também resolver a treta da Tinga Light, beleza? Se você não resolver a treta da Tinga Light, você não vai tá conseguindo prosseguir e pegar a bike, beleza? O Explore Kit você pode pegar até mesmo quando você chegar na cidade, ok? Bom, aqui pra baixo, galera, vai tá o professor, vai ter um carinha aqui, ele vai te dar o XPXE, como eu tô aqui, eu dei pra Gible, né? Se não me engano, tá com a Gible, tá com a Gible, entendeu? Vai ter um cientista, se você falar com ele, ele vai te dar o XPXE, beleza? Né? Agora, galera, vamos aqui pra baixo. Nessa rota vai ter esses treinadores de bike, você pode tá enfrentando, deixa eu ver se eu enfrentei um deles. Enfrentei, beleza. Eu quero enfrentei todo mundo, né, João? Vamos lá, eu bato ali, não. É, bato ali, não. Então, deixa aqui, ó. E daí, eu também enfrentei aqueles carinhas lá de baixo, eu enfrentei várias pessoas, pessoal, como eu sempre faço nas séries, né? Aquela garotinha, né, ela vai te dar um negócio pro Fashion Case, né, ou algo assim, né? Mas eu não quero. Bom, vamos dar umas flora lá aqui pra baixo, pessoal. Vou dar um Save State aqui. E, ó, vai ter um treinador aqui, né? Vamos ver se ele vai ter algum Pokémon de diferente, né? Vamos ver, ele tem um Buizu, ok. Buizu já até aí, já tá bom. Beleza, bora lá, ok. Luxu, Luxu, ok. Tomou Wing Attack. Ô, caramba, velho. E é o Luxu, nossa. Não tô acreditando, pensando nos Pokémon da minha frente, cara. Vamos lá, Raze or Leaf nele. Isso, boa. Gligar, Gligar, Gligar tem que ser Star Raver. Star Raver, por favor, se mexa, vai, vai. Nossa, velho. Nossa. Ah, velho, lascou, mano. Star Raver não tá cá. Nossa, mano, vai, vai. Nossa, velho, foi. Ainda bem, nossa, não acredito que foi. Beleza, vamos lá. Vamos usar aqui também, pessoal. Nossa, uma Super Potion aqui, né? E vamos usar um Paralise Reel, porque, já sabe, né, pessoal? Bom, checar essas pedrinhas daqui também, né? E, pelo visto, não tem nada, né? Ok, tem esse trinadorzinho tipo pedra. Ou seja, tipo pedra, nós faz o quê? Nós troca e bota um Pokémon com vantagem. No meu caso, é o nosso Glot. Vamos lá, vamos Paralise. Aqui agora, vamos usar aqui um Razor Leaf nervoso. Show, vai usar um John Dude também, vai pra vala, meu amigo. Falou, John Dude, já era. Mais um também, que vai pra vala. É, vai inúmero John Dude pra vala. Mais um Onyx de brinde. Level 26 pro nosso Glot, beleza. E vamos ver. Caraca, sabe por que vai que ela diminui, né? Quando eu sempre termino uma batalha, né? É bizarro, mas vamos lá. Vamos pra cá. Opa, tem uma treinadora ali. Se tem aquela treinadora de lutador, nós temos que botar a Star Raven na frente. Então, vamos lá. Enfrontar ela aqui agora. Vamos lá, beleza. Ok. Match up agora. Vamos usar o Wing Attack aqui, tranquilamente. Beleza, já foi. Meditate também já vai. Beleza, já foi. Level 20 pro nosso Gable. Vamos passar aqui pra baixo. E beleza, vai ter um treinador aqui. É, deixa eu ver perna, né? Por favor. Diz que ele tem um match up também, cara. Por favor. Ele não tem match up aqui, beleza. Então, a gente tem que fazer o quê? Trocar pro nosso Glot. Isso mesmo, né? Ele tinha que usar a Explosion, né? Se não me engano, o ataque que ele usou. Pra nos ferrar, né? Jogo. Bom, vamos lá, né? Vamos pra cá, ok? Esse negócio aqui não vai ter nada. E aqui tem uma Super Potion Show. Vamos ver o que eu enfrentei aqui. Não enfrentei você, né? Se não me engano. Então, é, beleza. É só ele mesmo. Então, o Wing Attack aqui nesse Tint Ark vai pra vala. E beleza, já enfrentamos ele ali. Vamos agora pro seu lado e vai aparecer a Dawn. Oi, João. Como é que eu vou... Como é que está indo a sua Pokédex? Eu, eu, eu estou aqui em algum lugar entre a fantasia e a ser esperança. Não entendi o que ela quis dizer. Bom, mas não vou falar sobre mim. Tenho alguma coisa legal pra você. João, é, você escolhe qual mão. Vamos, vamos ver o que ela vai direita. Vem, você escolheu o Vex Seeker. Agora vamos ver a esquerda. É, é, tanto faz. Estou impressionado, João. Você sabe o que é bom. Eu sei. Nossa, velho. Essa aí a Game Freak trolou, hein, mano. Nossa, imagina ela dar um Pokédax pra gente, pô. Usando esse Vex Seeker, você pode encontrar os treinadores que querem uma revanche contra você. Ah, João, você já tem a Pokéchat? Vejo que sim. Então, fique com isso aqui também. Você pode pegar. Você merece, João. Ok, vamos ganhar aqui a Dorm Machine, né, que se eu não sabe que a Dorm Machine é um item que rastreia itens escondidos durante o mapa, entendeu? Tipo, se tiver um item ali embaixo da areia, entendeu? Que o nosso personagem não vai, tá ligado? Ele ir e acha, entendeu? Bom, a Dorm vai falar isso e a gente pode prosseguir. Vamos lá, né. Não queria nem ter ido ver o diálogo dela. Tinha que aparecer um John Dude, que beleza. No próximo Pokémon que aparecer eu vou cortar, tô falando sério, sem calma. Vamos lá. Olha o Cyrus ali. De acordo com a minha teoria, a região de Sinnoh começou no Monte Coronet. Em um mundo recém-criado. Um mundo onde o tempo continua a fluir e o espaço se expande sem limites. Não havia nada disso além da paz. Mas o que aconteceu com esse mundo? O espírito humano é fraco e incompleto, por isso as lutas se espalharam? Bom, este mundo está sendo arruinado. Acho que já se tornou algo deplorável. Beleza, falou. Ok, bora lá, galera. Bom, se não me engano não tem nada aqui, né. Porque eu já, galera. Falo um negócio também pra vocês, pessoal. Uma coisa que acho que vocês vão rir um pouco de mim. Que é o seguinte. Meu cachorro tinha que começar a latir, né. Que beleza, hein. Na gravação, hein, Ralf. Que beleza, hein. Bom, mas aí, pessoal. É que acontece esse episódio que eu estou gravando. Eu estou regravando ele. Eu não estou gravando ele de primeira mesmo, entendeu. Esse episódio eu estou realmente regravando. E o que aconteceu? A gravação tinha que parar, né. Que beleza. E bom, pessoal. Rapidão. Eu vou olhar um negócio aqui pra ver o que está acontecendo, beleza. Já voltamos aí. Ok, galera. Eu voltei. Me desculpe pelo corte. Eu fui ver se tinha alguém chegando. Porque senão ia atrapalhar a minha gravação. Mas vamos lá, né, galera. Bom, enfrentar as treinadoras aqui agora. E eu achei assim. Ah, mais uma vez achei esse aqui. O treinador tipo pedra. E eu botei na Star Wave ali. E o Glot vai levar um pouco de dano. Mas o Onix vai pra Valor. É assim como é. E aqui vai ter esse treinadorzinho também. Vou deixar o César desacelerado, cara. Porque, né. Já sabe, né. Mas vamos lá, né, galera. A gente vai enfrentar esse treinadorzinho aí agora. Vamos lá. Ele começou com o match-hop dele. Vamos usar o Wing Attack nele. Show. Beleza. Podemos prosseguir aqui também. E, opa. Temos aqui uma Great Ball. Isso. Isso aqui vai ser bom. Vamos lá. Vamos passar pro outro lado. Não tem nada, né. Pra lá, então. Mais treinador aqui, né. Eu vou deixar o Glot aqui do lado, cara. Vamos. Faz o seguinte. Corar ele aqui também. Sacar o Super Potion de leves. E... Bora pra cá. Vamos lá enfrentar você aqui agora, meu amigo. Bora lá. Né. Ixi. O Razolift. Beleza. Show. Ok. Bom, vamos lá, galera. Passar pra esse lado aqui. Vamos usar aqui Rock Smash. Show. Beleza. Gamers tem M. Tem M não, né. O item Ether, né. Vamos lá. E vamos enfrentar esse treinador aqui do tipo Grama. E vamos ver. Não trocou o Glot, né. Se não me engano, eu não lembro. Ok. Não trocou. Ei, João. Não trocou, né. Beleza, hein. Agora o Strive vai ficar o quê? Nossa, errou. Que sorte. Nossa, mano. Que sorte, velho. Mano, eu tô servistente aqui, velho. Então o Gable subiu de level, velho. Vem ataca nele. Show. Beleza. Vamos lá. Vou pegar esses esses aqui rapidão. Ok, galera. Já peguei tudo. Só vamos enfrentar esse treinador aqui agora. Bora lá. Olha que ele vai ter o quê? Um... Um bom slime, cara. Sério. Double Slap. Ok. Então, vim ataca aí. Já era bom slime agora. Ih, agora lascou. Literalmente, agora lascou. Vamos aqui o Glot. Vamos lá, Glot. Vamos lá, Resolive. E vencemos aí. Beleza. Vamos ver. Tem treinados aqui pra baixo. O que ele vai dizer? Ah, deu o de K-Stone. Se não me engano, esse item aqui serve pra gente pegar o... O Spiritomb, né. Se não me engano. É, mano. Eu acho que serve pra eu pegar o Spiritomb. Aqui, pô. Joga. Pro lado, o personagem. Isso. Beleza. E agora vamos pra cá, né. Cidade de Rearthome, né. Cidade de Rearthome. Opa. Chegou o Baneary aí. Opa. Vamos ver. Ah, graças a Deus que você estava por aqui. Se você não estivesse aqui, meu Baneary teria fugido correndo. É, meu pequeno... Ah, meu pequeno Baneary. Volte pra sua Pokébola. Meu nome é Keira. Sou uma juíza do concurso Pokémon. Passa no auditório do concurso para que eu possa te agradecer. Beleza. Vamos lá, né. Até vão até lá, né, pessoal. Antes de curar nossos Pokémons aqui rapidamente, né. Então já voltamos aí. Ok, galera. Já voltamos aqui. E agora vamos pra... Vamos aqui, né. Que é aqui onde fica o torneio, né. Bom, galera. Já vou explicar o que vai acontecer aqui, né. Não vou ficar enrolando no lento de algo, não. Bom, aqui, galera, vai aparecer a nossa mãe. A nossa mãe, ela vai revelar pra gente que ela, na verdade, participava de concursos. E ela nunca disse isso pra gente, entendeu. Mas isso aí é caso pra personagem e a protagonista dá, entendeu. Não pro nosso protagonista. E daí a garota vai agradecer a gente. Vai dizer que a gente salvou ela. O nosso... Salvou o Banner dela e pá. Aí a nossa mãe vai dar pra gente um negócio pra gente participar do concurso, né. E dali do lado, galera, aquela personagem ali vai estar ali dentro do ginásio. Vamos falar com ela aqui. Opa. Ela vai dizer aqui, galera, que a gente tava aqui por causa dos concursos. E ela disse que espera que a gente aproveite bastante. Bom, ela vai dizer que ela é dentro do ginásio de arte home, pá. Adora Pokémon de fantasma. E aí daí ela vai voltar pro ginásio dela. E o que a gente vai fazer? Nós vai junto também, né. Vamos pra cá. E agora chegamos no ginásio dela. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza. Bom, galera. Nesse ginásio aqui eu vou dar aquele leve corte, né, pessoal. Bom, esse gin... Ele eu já já vou explicar o que o cara falou sobre o ginásio. É... Bom, eu vou dar uns cortes nas batalhas, galera. Porque eu quero só enfrentar ele de ginásio. Que eu também vou fazer mais algumas coisas ali durante o modo histórico. Deixar o Luxio aqui na frente, galera. E vamos enfrentar aqui esses treinadores. Bora lá. E aí, galera. Voltei aqui. Já enfrentei os dois treinadores, né. Já estão todos eles aí derrotados. Vamos dar uma super porção aqui no nosso Luxio. E bom, galera. Esse ginásio funciona assim. A gente tem que entrar nas portas que estão de acordo com essas figuras azuis aqui. Tipo, tá um círculo azul aqui. Por exemplo, se vocês entrarem... É... No seu de vocês, pode entrar um quadrado. Pode entrar um triângulo. Dependendo da parte do puzzle, entendeu. Aí você tem que ir na porta que está com a figura do negócio azul. Entendeu. No meu caso, é essa aqui. Entendeu. Se você entrar na errada, se não me engano, você volta. Então, vamos lá. Essa aqui... Olha, já achamos aqui um sol. Então, vamos até o sol. Vamos enfrentar pro meu treinador aqui. E aí, galera. Já enfrentamos ele. Vamos agora pro outro lado. Beleza. E você também. Bom, galera. Voltei. E já enfrentei a estreadora. Agora vou enfrentar você também. Ok, galera. Já enfrentei ela. Agora... Vamos pra esse lado aqui, né. Enfrentar você, meu amigo. Beleza, galera. Voltei mais uma vez. Já enfrentei você. E bom, galera. Como a gente viu na figura, é essa porta que acerta. Olha só. Beleza. Encontramos aqui, galera. A líder Fátima. Vamos lá enfrentar ela agora. Não, já vou dar um save state aqui. E vamos lá. Uhul. Você finalmente chegou. Desde que eu cheguei a essa região, não para de experimentar as coisas novas. Eu vim pra essa cidade por causa dos concursos pokémons. E eu serei a melhor de todos eles. Por isso que eu me visto assim. Faz parte da minha apresentação. Além disso, também estudo os pokémons. Pra isso me tornei líder de ginásio. Enfim, suponho que você está aqui pra me desafiar, certo? Mas suponho que eu vou ganhar. É isso que uma líder de ginásio faz, não é? Galera, simbora enfrentar a líder de ginásio Fantini, né? Se não me engano o nome dela. Bom, galera. Vamos lá que começa com um bait nervoso. Começou com o Shadow Snack. Nós vamos começar com aquele bait nervoso. Vamos dar aquele DVC virgente mais uma vez. E vamos usar aquele bait. E o Duskull caiu. Beleza. Vamos ver o próximo aqui. Vamos lá. Aqui conseguimos um pouco mais de experiência. Agora um Haunter. Bom, pessoal. Aqui vai ser um ginásio. O ginásio aqui é um pouquinho complicadinho, né? Mas com o tempo a gente consegue. Olha só. Vamos ver. Vamos ver o Shadow Clock. Vai dar um dano, hein? E... Nossa! Bom, galera. Como a gente já sabe como os ginásios são. Nós vamos usar aquela Super Potion de leves. Vamos curar nossa vida. E... Olha lá. Sabia. Olha lá. Olha lá. Vamos dar um bait aqui agora. Agora ele não segura esse bait. Vamos ver aí. Caraca, ele é o Shadow Lazarenta. Ah! Eu tenho um Save State. Segura. Calma aí. Eu vou tentar um negócio. Vou tentar o Spark agora. Vai. E... Hum... Nossa. Se não me engano... É, ataque crítico. Esse Lazarenta. Esse Hunter. O Zoriento. Isso. Olha só. Mano. Eu não falo nada pra esse Raunter. Cara. Essa Raunter. Lazarenta. Essa... Não vou falar nada não. Porque tem crianças assistindo. Me desculpem. Bom. E agora o que eu vou fazer? Vamos fazer aqui um... Vamos acordar o nosso Luxo, né? Ok. Eu não quero saber o diálogo dela agora. Agora eu tô bravo. Vamos lá. Luxo. Acordou. Beleza. Biduf já era. Vamos usar aqui o Luxo. Galera. Antes de eu continuar a batalha. Quero falar pra vocês que... Escolha o nome pro nosso Pokémon. Se vocês quiserem. Tá? Podem botar nomes aí. Tá? Só o Lucario. Caso eu achar. Sabe que eu mesmo vou botar o nome pra ele. Mas escolhem o nosso nome pro nosso Pokémon. Beleza? Vamos lá. Vamos usar o Bite. Ih. Ele ficou confuso. Ih. No. Eu dei serviço aí. De jogo de hoje. Laiá. Laiá. Vamos, Luxo. Vamos, Luxo. Por favor, velho. Tá vendo que o Luxo vai me... Ah, velho. Vamos, Luxo. Mano. Galera. Eu sou obrigado a falar. Eu não tô nem aí. Vamos usar um Glot Memo. Vamos, Mixo. Cara, esse Mags também. Nossa, velho. Lascou. Ah, velho. Essa líder de nás tá chata, cara. Meu Deus. Vai, gente. Vai, vai. Gente. Eu... Eu... Galera. Pessoal. Eu vou tentar fazer um negócio. Rapidão. Só de sacanagem. Vamos usar o nosso Gable. Vou usar o Dragon Rage. Vamos ver o que vai acontecer. Vai. Vai, Gable. Vai, Gable. Vai. Não. Não vai dar, não. Ah. Nossa. Meu Deus. Velho. Aí já era. Nossa. Vamos, vamos. Ah, não vai dar, velho. Ah, nossa. Sobre o Star Raver. Star Raver vai matar em um hit só. Não. Jogo. Gente. Meu Deus, cara. Tem que... Vamos lá. Vai, vai. Jogo, por favor. Que se, galera... Ah, João. Ah, João. Você tá escondendo o ataque sem ver. Nini. Não, cara. Não é isso. É por causa, pessoal, que... Jogar no Dashic ou em um jogo sem ver os botões, cara. Não tô vendo os botões, tá? Tá? Não tô jogando em Gamepad nenhum, não. É complicado, cara. Então, respeite aí. Você é tão praticamente forte. Agora eu sei... Não, não deu nem pra ler, cara. Ponto. O jogo não deixa. Eu estou pasma. Você é muito, mas muito mais forte do que eu. Você e seus pokémons são realmente muito fortes. Sua força é admirável. Tenho a honra de te conceder a Insígnia. Beleza. Ela vai dar pra gente ter M65, que é o Shadow Claw, né? E agora... Nós podemos continuar a nossa jornada com novas emoções. Chega. Se não, vou levar direitos autorais. Mas vamos lá, né, galera? Vamos pra cá. E... Vamos entrar aqui pra dentro. E vamos aqui usar... Usar não, né? Nossos pokémons. Né? Porque você já sabe, né, galera? Bom, pessoal. Não vamos finalizar o vídeo por aqui ainda. Nós vamos ainda fazer mais uma coisa. E o que que é, João? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos... Enfrentar mais um treinador. Isso mesmo. Muitos já sabem. Nós vamos enfrentar o Barry agora. Eu espero não ter problemas com os pokémons dele. Então, vamos lá. Tadam! João, você me deixou esperando de novo. Eu quero ver quanto você treinou seus pokémons aqui e agora. Como um bom treinador, você tem que estar sempre pronto pra um novo desafio. Sem chorar e sem perder tempo. Vamos começar. Beleza, galera. Começando aqui mais uma batalha contra o Starravia do Barry, né? E mais uma batalha contra o Gary, pessoal. Vamos lá. Ok. Starravia já foi. Beleza. Vamos lá. Buizel. Buizel também vai pra vala. Buizel. Infelizmente. Eu sei que isso vai ser mais rápido que eu. Mas eu tenho uma vantagem. Então, você se lascou. Bom, Fern agora. Bom, pessoal. Eu não sei. Se eu troco. Eu vou deixar o Lux aqui por enquanto, mano. Vai. Vamos no Substate aqui. Vamos ver. Lux. Nossa, cara. Agora ele lascou, mano. Ele é mais rápido que eu, né? Sabia. Ele é mais rápido que eu. Vamos lá. Vamos demonstrar o Substate. Então, nós... Então, nós está suave. Vamos aqui. Starravia. Nossa, Starravia é bem resistente. Nossa, Starravia. Segura o Wing Attack. Segura. Wing Attack. E já era. Beleza. Vencemos aí. Level 20 para o nosso Lux, né? Ele foi no Level 30, né? Mas eu não vou upar ele agora, né? Só no próximo episódio que vocês verão a evolução dele. Beleza. Rosélia. Agora vamos aqui. Vamos aqui o nosso Starravia. Vamos lá. Wing Attack nele. E tchau, Rosélia. Você já era. Beleza. Vencemos aí a Rosélia. Level 27 para o nosso Starravia. Gible. Beleza. Não sei se Gible subiu de level ou não. Mas deixa quieto. Ah! O que você disse? Eu perdi de novo? Isso mostrou que a minha estratégia não é infalível. Ei, João. Lembra aqui do que eu disse antes? Tente acertar todos os ataques e evite os ataques do seu oponente. Pensei que era a estratégia perfeita, mas não funcionou nem um pouco. Acho que eu tenho que fortalecer um pouco mais minha equipe de Pokémon. Que seja, pra onde eu vou? Creio que é um lugar mais próximo. Que se chama a cidade de Selossolacium. Eu vou lá então, João. Até mais. Estarei bem mais forte da próxima vez que nos encontrarmos e batalharmos. Não, eu tô sempre interpretando. Eu quero dar um negócio aqui rápido, pessoal, de finalizar o episódio. E é, o Gible falta um pouquinho de XP pra ele evoluir. O que nós vamos fazer? Nós vamos pra cá. E vamos fazer o que? Nós vamos batalhar aqui? Isso mesmo, galera. Agora vejam a evolução do nosso Gible. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio número 5 de Pokémon Platinum. Eu tô meio triste, galera. Porque, infelizmente, no episódio número 5 que eu gravei antes desse aqui, né? Dessa regravação. Eu acho que ele ficou muito melhor, mas... Mas bom, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa regravação aqui, tá? Bom, e é isso, pessoal. Deixa o like aí, cara. E se você é novo por aqui, mano. Tô lembrando aqui no final do vídeo. Esqueci de lembrar no começo, mas no layout também vai estar aparecendo. Pra você tá deixando o seu like. E também você tá se inscrevendo aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, pra galera aí que quer se inscrever no meu canal só pra dar aquela ajudada, não assiste os vídeos. Mano, recomendo, se você quiser deixar a inscrição ativada e deixar o like fixado, assista o vídeo pelo menos até uns 3 minutos. Se você assistiu o vídeo pelo menos até uns 3 minutos, o seu like e a sua inscrição vai continuar no canal direto, entendeu, pessoal? Bom, e também o like vai ficar fixado, beleza? E não vai acontecer mais esse bug. Mas então, tchau, pessoal. Falou e fui. Falou. Fis. Falou e foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri